É o item de número 7, que trata do resultado da audiência pública número 49 de 2017, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão da regulamentação acerca dos pagamentos de custos incorridos por concessionários e serviços públicos de transmissão e outras obrigações associadas à conexão de usuários a instalações sob sua responsabilidade. O diretor relatou o Thiago de Báscoa Correia e há um pedido de sustentação oral para este item. Conforme a deliberação da diretoria da ANEL, na 34ª reunião pública ordinária, foi aberta uma audiência pública de número 49, pelo período de 14 de setembro até 30 de outubro, para recebimento de contribuições a respeito da proposta de regulamentação dos pagamentos referentes aos custos incorridos por concessionários de serviço público de transmissão e outras obrigações associadas à conexão de usuários às instalações sob sua responsabilidade. No dia 23 de novembro de 2017, recepcionei as associações Abrate e Abidib, em reunião técnica, da qual participou também a SRT. E, em 27 de novembro de 2017, realizou-se nas dependências da ANEL uma reunião de grupo focal criada para a audiência pública 49, com seguintes participantes a Beólica, a PINE, a BRAG, a Abrate, a Abidib, a BRAD e o ONS. E, por meio de uma carta sem número, de 18 de setembro de 2017, as associações Abrate e Abidib apresentaram o refinamento de suas propostas apresentadas à audiência pública 49. A SRT, por meio da nota técnica 46, de 17 de maio de 2018, apresentou a análise das contribuições encaminhadas à audiência pública número 49, recomendando alterações nas resoluções normativas 67 e 68, bem como no submódulo 3.3 dos procedimentos de rede ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Paulo Motenriques, que é o representante da Abrate. Bom dia. Cumprimento a diretoria da ANEL, Dr. André Priptoni, Dr. Thiago. Em nome da BRAD, a gente agradece por essa oportunidade de manifestação. E queríamos, inicialmente, destacar que julgamos que essa regulação é muito importante. entendemos que o processo foi desenvolvido em um ambiente de bastante discussão, como foi mostrado aqui, e que temos uma expectativa de que ele vai, de fato, dirimir conflitos e realmente contribuir para a estabilidade regulatória. Os pontos que a gente vai estar aqui abordando são pontos sensíveis para transmissores e, talvez, até pontos específicos de entendimento. Então, nesse sentido, mais uma vez, de contribuir também aqui para o regulamento. Bom, o primeiro ponto diz, a respeito à inclusão de um sinal econômico para o descumprimento do cronograma por parte dos acessantes. Tem acontecido casos nos quais atrasos e reprogramações causados pelos próprios acessantes, por inteira responsabilidade deles, impactam ou atrasam também as atividades de projeto, implantação e condicionamento e, por consequência, produzem perdas financeiras e custos recorrentes das transmissoras. Citamos alguns casos aí, por exemplo, várias representações de um mesmo projeto, então, atrasa, não depende da transmissora, existe um atraso em todo esse processo e esse não é um processo recorrente, rotineiro. Então, muitas vezes, se mobiliza tanto o pessoal da própria transmissora quanto tem a necessidade de contratar, por exemplo, projetos específicos. E esses atrasos sucessivos têm impactado na questão de perdas financeiras. Por exemplo, também, na demora no fornecimento de sobressalentes. Eventualmente, dependendo da conexão, a transmissora recebe aquela instalação e, pelos procedimentos de rede, temos que ter os sobressalentes suficientes para fazer a operação e a manutenção dos ativos. E essa demora também acaba incorrendo em cursos adicionais. Reprogramação de intervenções do INS por interesse exclusivo do acessante, é claro que a reprogramação é de comum acordo com a transmissora, mas, a pedido do acessante, implica indisponibilidade das equipes da transmissora acessadas e de contratados. Eu, particularmente, me lembro de um caso ocorrido em que houve três atrasos sucessivos e o acessante até teve uma questão judicial que o impediu de acessar. O fato é que a transmissora mobilizou todas as suas equipes, contratou também equipes para realizar alguns trabalhos específicos, por exemplo, na linha de transmissão, tinha que fazer uma modificação no sistema de telecomunicações para entrar em serviço. E, ao ser reprogramado, isso causou um sobrecusto bastante significativo. Então, foi por esses casos que a gente trouxe aqui. Nesse caso, esse custo foi agravado, segundo a transmissora, da ordem de três vezes aquilo que estava previsto no contrato. E, evidentemente, o atraso nos desenhos e conforme o construído também contribuem para isso. Então, esse é o nosso pleito, de que, da mesma forma que a transmissora, pelo regulamento, tem um sinal econômico no sentido de não atrasar, e ela deve fazê-lo. No caso de um estatal, por exemplo, ela tem que contratar, se eventualmente usar de serviço, com antecedência. Esse caso tem um atraso da parte do acessante que também tivesse um mecanismo semelhante. A segunda questão, ela é específica, e ela diz respeito à definição, no caso de ressarcimento dos cursos, quando de seccionamento de linhas de transmissão. Então, aqui nós não estamos nem discutindo uma questão de um acessante, é dentro do próprio segmento, é T com T, dentro, pode ser até, dos associados. O que a nota técnica prevê, fala lá no... É que a contribuição da Brat, no sentido de especificar, de explicitar o CCI, que é esse caso de seccionamento de linhas de transmissão, transmissora com transmissora, ele não foi aceito porque estaria coberto pelo artigo 7º. No nosso entendimento, o artigo 7º, ali já naquele ponto que está grifado, ele fala o seguinte, deverão ser ressarcidos no valor de até 5%, é o critério do valor novo de reposição, dos modos de conexão implantados na substação da transmissora cessada. Isso gerou uma dúvida muito grande, um debate muito grande entre nós, assim que lemos, e eu vou tentar ilustrar aqui, que talvez seja uma questão de entendimento, mas é o que percebemos. Temos aqui, no caso, uma linha de transmissão de uma transmissora existente, então vai ser acessado com as duas substações terminais. E supondo ali que tem uma outra substação de uma transmissora que ganhou o leilão e vai acessar, então, essa instalação. Ao seccioná-la, o que acontece é que entra essa nova substação, eventualmente são transferidos os terminais de linha, e o trecho de linha novo que entrou. No caso das duas substações acessadas, não existe um modo de conexão. Nas substações acessadas, e o regulamento, ele usa essa expressão, na substação de transmissão acessada. Então, esse critério, do nosso ponto de vista, ele não permite o ressarcimento, e pode até ser alvo de um questionamento futuro por parte de um acessante. Então, o ponto pode ser a interpretação nossa, o que a gente chama de substação acessada. E como proposta de solução, nesse caso aqui, o próprio regulamento, hoje, a 67, já prevê, para uma substação de seccionamento de linha, onde se tem um acesso à distribuidora, a solução é bastante adequada. Então, se usarmos esse mesmo critério, critério análogo, ele já acreditamos que ele atenderá bem o nosso pleito. Então, o nosso pleito aqui, no caso, é o que? Especificar o CCI entre transmissoras. Então, incluir também no comando regulatório, um adequado ressarcimento desses custos incorridos, quando o seccionamento de linhas por transmissoras. E só lembrar que, quando se secciona, às vezes, uma linha de transmissão, além da transmissão, da substação que entra em operação, podemos ter longos trechos de linha também. Então, tem casos desse tipo. E, por fim, a gente entende também que os valores propostos naquela última carta Brat e Abdibe, eles apresentam melhor relação com os custos incorridos pelas transmissoras. Reconhecemos que houve uma evolução, que o regulamento já segmenta, e isso foi positivo, mas, para alguns níveis de tensão, acreditamos que esses percentuais ficam mais aderentes ou mais próximos, hoje, da realidade dos custos incorridos pelas transmissoras. Muito obrigado. A procuradoria já se manifestou, mas tem uma apresentação técnica que vai ser feita pelo Cristiano. Bom dia, senhoras e senhores diretores, mesa, demais presentes. Então, uma apresentação breve, até porque já foi bem falado no voto do doutor Tiago. Então, resgatando aqui um pouquinho do problema principal, que são esses custos em que a transmissora incorre quando acontece um novo acesso ou uma nova conexão entre transmissores. Acessantes, portanto, consumidor, gerador, distribuidor, e o transmissor não é um acessante a rigor, mas também leva a essa mesma situação. Os custos são esses de análise de projeto e também de acompanhamento do comissionamento. O transmissor existente, esse é o propósito, o motivo da motivação da regulamentação, é que naquele ponto ele atua como monopolista e existe um risco, claro, de estabelecimento de preços, de influenciar negativamente prazos, e por essa razão a gente entende que o regulador tem que estar presente nessa relação. Lembrando que esse conceito já existe nas regulamentações atuais, que é a 67, 68, 722, e ele está sendo melhorado e expandido também para os demais casos, que até então vinham sendo tratados em CCI ou CCT, quando fosse o caso. Isso já foi falado no voto, ela durou 45 dias, foram 152 contribuições, dentre elas somente 62 distintas, e distintas são não idênticas, acontece de algumas contribuições iguais serem enviadas, então a gente contabiliza essas aí como uma só. 8% aceita, 16 parcialmente, 34 não, e 13 fora do escopo. Também acho que pela natureza das resoluções, acaba tendo contribuições, mas que vão ser tratadas aí mais pra frente. Não essas, claro, não é uma nova oportunidade. Então as resoluções impactadas foram a 67 e 68, que trata de acesso à rede básica e DIT, respectivamente, e 722, que fala aí do 5597, né, do decreto. E o rebatimento disso aí no submódulo 3.3, dos procedimentos de rede. Ali as informações por contribuição. O grupo focal também já foi comentado, foi uma inovação aí trazida pelo relator, em que a gente promoveu essa interação entre os agentes após o período de contribuições, bem produtivo também. Foi uma reunião apenas, feita no dia, em novembro do ano passado. Essa aí é a tabela que resume a evolução que a gente trouxe. Então, dividindo por resoluções, a 67, ela já tratava o seccionamento, no caso CCI, né, para atendimento distribuidor. Já existe essa regra aí de estabelecimento de um percentualzinho de receita, de um e-mail, nesses casos, e isso já é um processo consolidado, que é instruído na SCT, com emissão de resolução autorizativa, cada vez isso acontece, e a gente não, a gente decidiu por manter isso aí, até porque não teve proposta nesse sentido de alterar, né. Para os demais seccionamentos, o seccionamento de demais, demais acessantes, já existia um custo de 3% previsto, com base nos ativos transferidos, informados pelo acessante. Então, a gente colocou aí um incentivo, que eu vou explicar na sequência, de 2% a 3%, e não 3% fixo, ou 3% a 5%, a depender do nível de tensão. E a referência é o VNR, ou seja, o Banco de Prezas Anel, quando foi criado, nem existiu o banco ainda, então a gente ajustou isso aí, e o foco continua sendo nas instalações transferidas. O CCI também não existia nada exato, a não ser o primeiro caso, que existe CCI, mas nos demais não existia, a gente implementou isso aí no 7C, que a Brat comentou, conexões simples também não havia, e a gente usou a mesma lógica, de 2% a 3% ou 3% a 5%, de acordo com o nível de tensão. Mesma coisa, o análogo, para a 68, não existia a previsão, e continua não existindo, de atendimento distribuidor por meio de seccionamento, e a gente não teve o propósito de mudar o conceito disso aí na distribuidora, na 68. Demais seccionamentos, já existiam os 3% que a gente ajustou com esse mesmo incentivo aí, de 2 a 3 ou 3 a 5, também ajustando, para usar sempre o Banco de Prezas Anel, conexão simples, também passou a existir de 2 a 3, 6 a 5, o VNR da conexão. O 722, existe, a gente colocou esse incentivo só de 2 a 3%, não tem o 3 a 5, porque o próprio objeto da resolução, ele não inclui instalações abaixo de 230 KV, que é o caso do 3 a 5%, então, não foi, as tabelas que eu vou falar não valem para o 722 também. Taxa de conservação foi objeto de algumas contribuições, nosso entendimento que isso já está no IEM, daquela transmissora responsável pela instalação, e isso vai ser mantido, lembrando que se o novo acessante ou a nova transmissora chega ali, ela vai ter a responsabilidade sobre aquele pedaço que foi acrescido e pode ser que seja conveniente que ela contrate quem já está lá. Então, essa relação vai ser entre a transmissora e o novo acessante, a gente não interfere. E, por último, um incentivo que a gente criou, um incentivo econômico para cumprimento de prazo, porque o prazo, às vezes, é mais importante do que o valor, muitas vezes, às vezes o acessante está muito mais preocupado com o tempo que essa conexão vai tomar para acontecer, então, a gente incluiu isso aí também por meio dessas tabelas aí. Então, o que era fixo em 3% passou a ter um range aí de 2 a 3%, quando 230 KV. Então, o somatório aí na vertical dos percentuais vai dar no máximo 3 quando acima de 230 ou 5 quando abaixo de 230. Acima ou igual a 230, 3, abaixo de 5. E, no mínimo, 2 quando acima ou igual a 230 e 3 quando abaixo de 230. Isso aí é uma evolução que a gente colocou aí com base em informações que a gente recebeu, principalmente das transmissoras, nesse caso, porque é um percentual aplicado sobre um valor que se refere a instalações em geral de menor valor, de nível de tensão mais baixo, então, corrigir uma distorção quando você aplica o mesmo percentual. Então, a gente chegou nesse percentual um pouco maior de 5%. Considerações finais, então, eu já comentei ali que isso, que para 722 não vão ser aplicadas as mesmas tabelas como a restrição do objeto da própria resolução. Aí, entrando um pouquinho nas contribuições, a gente optou por não impor as obrigações que, no caso, os geradores pediram no CCT, como uma forma de, vamos dizer assim, é como se virasse uma minuta de CCT, a gente optou por não ir nesse caminho. Ficamos aí num meio termo, aproveitando que a Brat comentou, que não foi dado um incentivo para os acessantes cumprirem suas obrigações, mas, da mesma forma que aqui não foram representados, os acessantes também pediram mais rigor no cumprimento de prazo pela transmissora. Então, a gente entende que o que foi proposto ficou a bom termo aí entre as duas propostas. Vigência imediata do ato, nesse caso não é tão óbvio, é porque alguns propostos foram no sentido de que isso retroagisse aos contratos já firmados, a gente entendeu que não era necessário e, por último, a aplicação fica diretamente entre as partes envolvidas. A intenção de dizer isso aí é que a gente não está produzindo mais custos aí para a agência, não está criando, demandando novos atos para estabelecer receita, além daquele que já existe, que foi o primeiro caso que eu citei para 67. Era só isso. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Bem, acho que a apresentação do Cristiano, ela passa por todos os elementos do que foi discutido. Eu só queria fazer alguns comentários de ordem geral. Primeiro, eu queria fazer um registro da forma como esse processo foi conduzido e parabenizar a SRT, a equipe, aí na pessoa do Cristiano e do superintendente Moisés. Era uma regulação, basicamente, que começou como uma barganha de soma zero, como se a gente tivesse que arbitrar um conflito entre geradores e transmissores e as primeiras reuniões foram muito tensas. Eu acho que o fato da gente ter hoje aqui uma sustentação oral da Abrat, mas nenhuma dos geradores e focando em temas muito objetivos mostra que uma disputa foi desarmada e que o processo foi construtivo. A gente hoje tem um consenso de que tem uma estrutura regulatória mais eficiente e mais moderna do que aquela que tínhamos no passado, vigindo até agora. nessa proposta ela atende de certa maneira um ponto de equilíbrio que é raro de ocorrer. Então a gente conseguiu construir isso num processo que era basicamente de definição entre custos e responsabilidades. Então é um processo que foi bastante interessante. E aqui, basicamente, o que a gente trata é da forma de disciplinar um poder que foi bem destacado pelo Cristiano de monopólio da transmissora, mas que de certa maneira também era contrabalançado com o fato de ter uma obrigação de livre acesso e de que algumas vezes, por exemplo, no caso de outras transmissoras, isso você tinha um poder quase que equivalente. E o problema aqui era que essas disputas demoravam muito tempo e geravam custos desnecessários. Então o que a gente traz aqui é uma resolução que permite e cria os incentivos para que os acordos ocorram por meio do arranjo técnico e não em cima de valores e não em cima de procedimentos, que era o que fazia com que esses processos atrasassem com prejuízo da sociedade, da transmissora e do gerador. Então é um regulamento que é simples. Essas coisas, quando elas são muito simples, a gente até se pergunta o que não tinha antes, mas o fato é que esse conflito aumentou muito recentemente. Esse tipo de conexão não era tão comum no passado. Você tinha grandes blocos de hidrelétrica e termoelétrica que entravam e algumas transmissoras. Agora, nos últimos cinco, seis anos, há um aumento muito grande de geração distribuída, aumentou muito o seccionamento de redes e, inclusive, a construção e estação de redes para a conexão de geradores. Então esse conflito se torna evidente agora e a solução é tempestiva nesse sentido. Então a gente já, também não demorou tanto tempo para achar uma solução para um problema bastante interessante. Então, em linhas gerais, o que a gente fez foi estabelecer com base em procedimentos que já existiam e com base no banco de preços, valores que julgamos equivalentes ou suficientes para situações médias. Então, evidentemente que em um outro caso ainda vai ter custo superior, em outros casos vão ter custos inferiores, mas a gente escapa aqui da armadilha de ficar verificando e auditando valores de cada caso, que era o que estava chegando para a gente, era arbitrar um conflito concreto. Então é um arranjo bastante interessante nesse sentido. O segundo avanço muito importante é que a gente cria incentivos para que a transmissora faça no prazo o mais rápido possível, ao mesmo tempo em que protege a transmissora do caso de projetos encaminhados sem estar concluso. Então o prazo começa a contar quando você manda a versão final do projeto que já tem tudo lá. Então ficar mandando o papel que não é projeto não conta, não inicia a contagem do prazo. E o segundo ponto importante é reconhecer que existem valores diferenciados para as transmissões dependendo da tensão. Isso, de certa maneira, é um reconhecimento de que os custos são mais do que proporcionais quando os investimentos são em subestações e em linhas de tensão menor. Então acho que com esse arranjo a gente conseguiu uma situação em que todos os envolvidos ficaram modicamente insatisfeitos a ponto de não precisarem vir aqui reclamar, porque também aqui no final das contas exercemos a nossa função de mediar e arbitrar. Então, diante do exposto e do que consta o processo 48.500.00.29.21.2016, de 78.000.00. Eu voto por aprovar as alterações em resolução normativa 67.000.68, ambas de 8.000.00 de junho de 2004 e na 7.000.22.00 de 31.000.00 de maio de 2016, bem como no submódulo 3.3, os procedimentos de rede conforme a resolução normativa e anexo. Eu voto. Em discussão. Só registrar que esse regulamento é um grande avanço que a agência dá no segmento de transmissão. era reclamação recorrente esses conflitos que ocorriam por demandar a assinatura desses contratos. Inclusive, como o relator do processo do leilão de transmissão que vai ocorrer dia 28 de junho, no edital, a gente já fez algumas considerações e sentidos, já estabelecendo o prazo para buscar ajudar a dirimir esses conflitos. Eu diria, Tiago, esses conflitos, eles existem e não estão surgindo, não estão nem vindo aqui na agência para dirimir. Está ficando, poluindo o mercado. E esse regulamento associado aos dispositivos do edital contribui sobre maneira para a resolução desses conflitos e dizer que o leilão já ocorre no âmbito desse novo, dessa nova patamar regulatório com a vigência dessa resolução. E demos um grande passo e espero que tenhamos contribuído e não haja mais conflito na assinatura desses contratos. em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por aprovar as alterações nas resoluções normativas 67 e 68 de 8 de junho de 2004 e 722 de 31 de maio de 2016, bem como submodo 3.3 dos procedimentos de rede conforme resolução normativa em anexo. Próximo item.